Salve aqui sim, Gater Edson do papo é a c cosmic Põe que nas ruas volta do Pernambuja Hoje o passei mais o bilhão é um francisa E ele volta pro seguido, com um dia Aqui na machinaば o estúdio time Em volta do truque, dentro do copo é o de Vaz E de foco usa sozinha, o acercou na selfie E a gente joga lá em cima O governo do veste que deixa no vento sair O governo do churrito, salário O governo do churrito, salário O governo do clube da frente na máscara, te salvas O mundo não dispensa, a ordem é vivo Que manda você transforma na estima o mundo Não sabe nem eu, hoje é a guma, fiz no mundo em pedido Pente assim, chuva, tu não achou, já machude a mim Ei, eu mando mensaline Eu vejo que é tua coisa já Toda a pichona, o meu mundo é prajado Ainda não é o único corpo de língua A briga é imitada e eu não vivo Eu não sei, mas eu quero gravar A chuva! A gente não é de uma placa A gente não uma palha A gente não dê noARY Isso isso, isso eu vou.. Isso isso, isso eu vou.. É, eu não me Leve Maqui que ele Hai na Guna O cara do bem, expl ü xiva, misto Seconda maioria com ils olham demais Tipo nesse porto em si Tá aqui pela minha bruxa sim, tá aqui pela minha cor e fita Me faz isso, né? Eu sou fã, fita, fita E não gosta, não lembra quando eu queria sim Dio aprede eu pra ver sim Fecha da bambi, incêndio, se ela bater Em poder a paz, fazer a calma e o que? Se pode de ter barra, fita, fita, fita Festa a cita, fita, fita, bambi, fita, fita, fita Que é que vai, a gente aqui não é? Fica aqui, eu leio da traca, fita, fita, fita o Juga, Ciciri, o reggê na goba fagiando. Ciciri, Ciciri, o reggê na goba fagiando. Ciciri. 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 Juga, Ciciri. Juga, Ciciri. Gostar! Wapito, aloe! Wapite, aloe! Vizita, vizita, vizita... Vizita, vizita... Ziton. Ziton. Zito! Zito! Zitor! E aí